E esse foi o resultado final da redesign que eu fiz, beleza? Fala galera, me chamo Rafael Amor, aqui do Sala Ninja E nessa aula, nesse vídeo, na verdade, vou mostrar pra vocês como que eu fiz o redesign da página de vendas do Playstation 5, tá? O novo console de videogame aí da Sony, tá? E eu vou mostrar alguns passos que eu utilizei pra poder fazer esse redesign, tá bom? Eu fiz esse redesign como estudo pra mim, tá? Só que eu perguntei lá no nosso grupo do Telegram, até se você não faz parte, vou deixar o link na descrição E o pessoal ficou interessado, pô Rafael, posta aí, a gente quer ver como que ficou, enfim Aí eu vou gravar esse vídeo mostrando os processos que eu fiz pra fazer o redesign, tá? E vou dar várias dicas aí, tanto de design quanto de como que a gente cria um site profissional do zero, tá? Então o que você vai ver aqui não é só mexendo no Elementor, não é só arrastar bloco Porque isso não é criar site, mas eu vou te mostrar toda a lógica por trás Como a gente define a paleta de cores, onde a gente pega as referências pra criar um site profissional E assim por diante, tá bom? Se você curte esse tipo de conteúdo, dá um like nesse vídeo e se inscreve no canal, beleza? Vamos lá pro passo a passo Eu separei em três passos aqui, bem simples mesmo, pra mostrar pra vocês como que eu fiz esse redesign Cara, se você prestar atenção aqui, eu tenho certeza que os designs dos seus sites vão melhorar muito Só você olhando a forma que eu fiz isso daqui, tá? Primeiramente, o passo 1 Eu fui pesquisando referências de outros sites Óbvio que sites relacionados Então o que eu fiz? Eu entrei aqui no site do Playstation 5 e olhei como que foi feito o site Dei uma olhada aqui, principalmente na cor A gente vê que tem essa cor aqui azul Que é a cor predominante A gente vê que a cor, ela tá tanto aqui predominante nos botões no site Quanto ela é uma cor de destaque dentro do próprio controle, do próprio videogame e assim por diante E aí eu fui olhando aqui, olhando também a questão da tipografia Vendo se é uma tipografia serifada Se é uma tipografia sem serifa Tudo aqui é importante Pra eu seguir mais ou menos o padrão Beleza? Olhei as cores, tipografia Vi como foi feito o site Pra que eu pudesse fazer esse estudo pra mim E como vocês solicitaram Eu tô gravando esse vídeo pra mostrar pra vocês como que eu fiz E aí eu fui olhando, tá galera? Fui vendo que é importante ter um site de venda de um videogame A gente vê aqui Mostrando algumas características do videogame Mostrando os jogos que ele vai ter Alguns botões de ação, né? Call to Actions Pra que a pessoa possa ver mais Enfim Eu olhei aqui, fui olhando Analisando E eu fui fazendo algumas anotações minhas, tá? Depois Pra não ficar só no site do Playstation 5 Eu entrei em um site chamado Behance Ele é bem coincidente na internet E aí digitei aqui Playstation 5 E aí eu comecei a olhar também O que outros designers Fizeram em relação a esse Esse assunto A esse videogame, tá? E aí eu fui olhando várias páginas Vou até abrir uma nova aba aqui Pra mostrar pra vocês E eu fui olhando Não só o videogame Mas os controles Olhando Jogos também Desse videogame Pra ver como que funciona Pra que isso fosse entrando na minha cabeça E eu fosse Analisando de uma forma melhor, tá? E aí eu fiquei várias e várias horas Só olhando Essas questões aqui, ó Que eu tô mostrando pra vocês, ó Tem esse outro design aqui Bacana também Olhei Enfim Eu abri várias e várias páginas Aqui no meu navegador E fui olhando Passei a tarde todinha aqui Dando uma boa olhada, tá? E óbvio Fazendo minhas anotações Principalmente Anotações em relação a cor, tá? Que eu vou até mostrar pra vocês Como que eu fiz Definei a tipografia E a paleta de folha desse site Que não é só você pegar uma cor qualquer E sair colocando no site De qualquer maneira, tá? Tem uma lógica por trás E aí eu fui olhando, tá? Nem sempre você vai achar O que você quer fazer Por exemplo A página de venda aqui A gente tem bem poucas Mas tem designs aqui Mostrando o console Mostrando videogames Enfim Tudo isso já vai ajudando Ó, esse aqui é bem legal Vou mostrar pra vocês aqui também Esse trabalho aqui ficou bem profissional Eu gostei bastante desse design E aí eu fui olhando A tipografia que a pessoa que fez Utilizou As cores Como que ele fez o menu Enfim Tá? A listagem de jogos, ó Eu fui olhando aqui também E aí E aí Eu peguei Eu fui anotando as cores Tipografia que eu poderia utilizar E aí eu entrei em um outro site Pra eu poder pegar referência Na verdade Aqui é o passo 2 Que eu vou mostrar pra vocês Entrei nesse outro site Chamado Dribble E aí a gente tem que ver Station também E foi olhando Aqui a gente tem controle Tem redesigns Enfim Tem muita coisa E eu fui olhando Da mesma forma Que eu analisei Os outros dois sites anteriores Tá? Passo a passo Abri esse daqui por exemplo E olhei como que ficou O Como que essa pessoa aqui fez Ó E aí eu olhei aqui bastante Vi como que tava Enfim Pra eu pegar bastante referência E não fazer algo totalmente Do zero da minha cabeça Mas Fazendo algo Melhor Ou então tão bom Quanto esses outros profissionais Excelentes fizeram Tá? E aí eu fui olhando Beleza E aí eu comecei a definir A questão da tipografia E da paleta de cores Ok? Então A paleta de cores Um dos sites que eu utilizei Foi esse daqui Ó Esse Adobe Color Tá? Então a gente tem aqui Algumas formas A gente definiu a paleta de cores A gente tem aqui Por exemplo As cores análogas Que elas são A variação Aqui na roda de cor De uma cor Ou seja Eu defino uma cor aqui no centro Ele vai dar algumas variações Tanto pro lado esquerdo Aqui da paleta Quanto pro lado direito A gente tem o monocromático Tem o tríade Que ele pega Três pontas Dessa roda aqui E tem a cor complementar Que é uma das cores Que eu mais gosto Porque essa é a cor de contraste Que a gente utiliza Dentro do site Tá? Então se você ver aqui Essa questão do contraste Ele é bem utilizada Principalmente nesse exemplo aqui Se você pegar Essa cor aqui Esse laranja E colocar aqui Deixa eu mostrar aqui pra vocês Na Adobe Vou até pegar aqui Vou mostrar na prática Deixa eu pegar aqui Um laranja aqui Se eu colar aqui Em complementar Você vai ver que na ponta Ele vai me dar o azul Viu? Ele me deu o azul E se a gente olhar aqui É exatamente A paleta que ele utilizou Ele pegou Alguns tons de laranja Não foi um tom só Alguns tons de laranja Alguns tons de azul E aí vamos supor Você define a paleta de site Como laranja E aí você vem aqui Vem aqui na Adobe Color E no curso eu vou ensinar mais Pra vocês sobre isso aqui Tô dando uma passada rápida De como eu fiz E aí você pode ir aqui No complementar Que é uma cor de contraste Em relação a outra Só que aí a gente tem outros aqui Dividir, complementar O triad Enfim O que eu mais utilizo É o complementar E o análogo Mas tem uma lógica Pra gente poder utilizar Mas enfim Vamos supor que ele Eu quero outros tons de laranja Colei aqui Ele me deu tons Tons puxados por vermelho E tons puxados Um pouquinho mais por amarelo Ok E aí eu poderia também Pegar a cor azul aqui E colocar no análogo E aí eu já consegui Ter uma base de cor Não só uma cor azul Ou uma cor só Laranja Mas uma paleta completa Tá A partir disso aqui Dessas cores Eu vim aqui Nesse site Figma E aí fui colocando Esses blocos Tá E fui definindo A minha paleta de cores Então eu peguei A cor base Peguei a cor de contraste E peguei a cor Que eu utilizo De apoio Que vão ser a cor A cor dos textos E alguma outra cor Que eu precise colocar Dentro do site Alguma sombra Enfim E aí eu coloquei aqui As cores principais O azul A cor de contraste Que é o laranja E a partir dessas cores Eu fui definindo outras Criando uma paleta completa Ou seja Eu mexi no HSB Esse aqui eu vou mostrar No curso No curso completo Eu vou mostrar pra vocês O passo a passo Como a gente faz isso Mas pra eu poder A gente fazer Pra eu poder avisar Vocês agora O que eu fiz Eu mexi no HSB E pras cores claras Eu aumento o brilho E diminuo um pouco A saturação E pras cores mais escuras Eu vou tirando Um pouquinho do brilho Pra ele ir fazendo Esse contraste perfeito Aqui ó Tá vendo? Você vai ver que a cor Ela não muda De uma forma brusca Uma pra outra Mas sim vai seguindo Uma linha De forma linear Dessa forma fica bonito E o site também Ele vai seguindo Todo esse padrão Tá? E conforme eu tava falando Pra cores mais escuras Eu diminuo o brilho E aumento a saturação E pra cor mais clara É o inverso No laranja eu fiz a mesma coisa E nesse cinza aqui ó Não sei se dá pra você perceber No vídeo Porém esse cinza Ele tem tons De azul Tá? Eu não queria um cinza puro E coloquei Eu coloquei um cinza Com um tom de azul Pra ficar ainda mais Da nossa identidade visual Dentro desse site Ok? Se a gente colocar o cinza puro Fica bom Só que a gente Colocar o cinza Com algum tor Da nossa cor base Fica ainda melhor Tá? Visualmente O site fica muito mais bonito A gente só fazendo Essa pequena alteração Que coisa simples Esse outro cinza Fiz a mesma coisa Se você reparar Ele tem um pequeno tom De azulado Coisa pouca Mas já Fica bem legal E aí pra definir A tipografia Eu olhei aqui ó Fui vendo que tipografia Estava sendo utilizada Se é um serifa Sem serifa Enfim Olhei esses outros aqui também E eu defini uma Chegou a ser bastante E acho que combinou bem Foi a Rubik É uma tipografia Que ela Sem serifa Ela é um pouquinho arredondada E combinou muito bem Com a questão do Playstation 5 Pelo menos na minha opinião Beleza? E Foi aí Definei a paleta de cores Definei a tipografia Arquitetura da informação Eu comecei a desenvolver também Que é basicamente A organização De como vão ser os blocos E seções dentro de um site Então eu comecei A digitar aqui um pouquinho O que eu queria Ah, eu queria uma apresentação Queria um pouco do vídeo Benefícios Os jogos Enfim Tá Depois de ter definido isso É interessante que a gente faça também Pra um site profissional Um wireframe Nesse caso Eu não fiz um wireframe Tá Eu partilho direto pro design Mas não fui design lá no Elementor Eu fiz ainda Utilizando o Figma Vou até clicar aqui pra vocês Vou mostrar Esse Figma Ele é uma ferramenta Pra gente fazer layout Tá E aí a gente pode fazer esse layout Mostrar pro cliente E depois E aí a gente leva ele pro Elementor Dessa forma a gente tem um site Muito mais profissional E você vai conseguir fazer um site Muito mais assertivo Aí pro seu cliente Tá Então Eu fui definindo aqui A plena de cores Definindo a hipografia Deixei tudo anotado aqui E aí Dentro desse mesmo software Eu vim pra cá E eu comecei a definir Eu abri uma outra sessão aqui Um frame Esse aqui eu vou ensinar No curso pra vocês Como que a gente faz Mas eu defini uma nova sessão aqui Vou mostrar pra vocês Os detalhes Deixa eu esconder isso daqui E aí Eu fui montando Como que eu achei Achei ele é legal Lembrando Que eu montei só pra estudo Se a Sony me contratasse Mesmo pra fazer o redesign Eu farei algumas melhorias Outras modificações Enfim Tá Mas aí Eu coloquei essa foto aqui De um jogo Qualquer jogo que seja Enfim Eu escolhi isso daqui Porque eu gostei Coloquei o console aqui O videogame E o controle aqui E meio que Esse personagem de jogo Olhando pro videogame Tá A gente cria essa sintonia Ou seja Se você bater o olho aqui Até olhando pro lado Você já olha pro lado em sequência Tá Então você consegue ter uma Harmonização melhor Dentro aqui Dessa tela Tá Aqui eu fiz uma melhoria Depois que eu vou mostrar pra vocês No elemento Eu deixei a louco preta Louco preta não Branca Fiquei o preto aqui Que ficou meio Meio estranho Aqui foi só uma base Tá Eu fui montando aqui Colocando os textos Enfim Colocando como ficou aqui Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Como que eu fiz no elemento Tá galera E aí eu fui fazendo dessa forma E aí Eu utilizei Se você olhar aqui Toda essa Toda essa Questão de paleta de cores Tipografia Eu utilizei tudo aqui Esse bloco seria como Eu apresentaria os jogos Tá Dentro dessa página Eu ficaria mais ou menos assim E aí eu rola a pé Eu coloquei um e-mail Como Sei lá Por exemplo Uma newsletter Para saber mais novidades Em relação ao Playstation 5 Lançamentos Enfim Pudei colocar um botão de compra Aqui Eu pudei acrescentar mais Algumas call to ads Enfim Mas em branco Eu sou principalmente pra estudo Tá Esse aqui é um estudo interno Meu que eu tô mostrando pra vocês E aí Depois que eu fiz tudo isso daqui Toda essa definição Essas definições Mas eu passei lá Pro Elementor E eu vou mostrar agora pra vocês E aí galera Eu fiz uma speed art Tá Eu fui definindo ali Coloquei a imagem de fundo Depois coloquei a imagem do Playstation Depois eu vou até alterar a imagem dele Coloquei a virada pro lado direito Só que eu quero virada pro lado esquerdo Como se fizesse uma conexão aí com o personagem E aí eu fui definindo Cara Espaçamento Você tem que tomar muito cuidado Todo esse espaçamento que eu coloquei dentro do site É desse que a gente falar Não foi Sei lá Ficou que 30 ficou bom Depois no Q10 ficou bom Não Não foi assim Eu defini antes os espaçamentos que eu utilizar Verifiquei se ficou bom E depois eu utilizei um padrão de espaçamento Eu utilizei um padrão de tipografia Um padrão de tamanho de tipografia Um padrão de cores Enfim Nada é por acaso Que tá aí na tela E fica até o final Eu vou mostrar pra vocês como que ficou Lá no Elementor E vou mostrar a versão mobile também Tá Mas aí Vocês podem ver a speed art Cara Passo a passo Coloquei a imagem de fundo ali Coloquei a imagem do Playstation 5 E aí fui colocando cada um dos itens De forma pra que pudesse ficar Bem parecido ali com Aquele mockup Aquele anime Que eu mostrei pra vocês Que eu tinha feito no Figma Tá bom E aí eu coloquei o Esse bloquinho De benefício Dos ícones E aí Bem passo a passo Bem tranquilo Eu fui definindo Vocês podem ver como Tá Foi ficando Eu dei alguns pausos ali Que eu Tem uma hora que eu tive que sair Mas depois eu voltei pra ir gravando E a questão de tipografia também Pra ficar bom no site Você não pode colocar de qualquer jeito Com qualquer tamanho Tem que ser algo Pré-definido Tem que ter um bom espaçamento Que estranho Outra coisa Quando você vai criar um site Lá no Elementor O tamanho de caixa Você tem que definir Você pode deixar Sei lá Mil, dois, 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 dois Deixem Pode deixar full width Seguindo toda Ele pegando toda a tela Mas não pode deixar sem definir Porque são Que estranho Porque um bloco Acaba ficando com Desenho de largura Outro bloco fica com mil Outro bloco com 500 Enfim Acabo na sala de tudo Ali é a hora que eu coloquei o vídeo Bem rápido também Depois coloquei essa imagem Com toda a família Do console Os acessórios Coloquei esses ícones Como Imagens absolutas Ali Dentro da tela Sempre definido Por porcentagem Pra ficar bom Se você define por pixel Você tem um monitor Com uma alta largura O pixel Ele se mantém em padrão Então Se você estiver fazendo O site no monitor pequeno Depois abrir no monitor grande Se você for o site Vai ficar feio Então Alguns espaçamentos Algumas coisas Que você define no site Tem que ser Em porcentagem Principalmente mais Se você vai colocar De forma absoluta Esse tipo de coisa Ali eu coloquei A questão dos jogos Como ficaria mais ou menos Uma imagem do jogo Eu poderia colocar Um hover ali também Eu coloquei uma sobra Fiz alguns arredondamentos Também Pra seguir a questão Do Playstation 5 Você vê que as bordas Deles são arredondadas Ou seja Como eu toquei Num site Relacionado a ele Então a imagem As imagens do toquei Dentro do site As bordas delas São arredondadas também Pra seguir esse mesmo padrão Tá Vocês podem ver Foi passo a passo Não teve nenhuma mágica Nenhum segredo Enfim Tranquilo Eu utilizei também Bastante da duplicação Dos elementos Dentro aí Do Elementor Tá Vamos supor Eu vou utilizar O mesmo botão Vou lá e duplico Pra ser até mais rápido A questão do Do design Que eu to fazendo Você pode ver Que agora No botão ali Coloquei ele meio arredondado Pra seguir aquele padrão Que eu já comentei com vocês O vídeo agora Acabei de arredondar também Ajustei a imagem Ali Aí depois Eu coloquei uns efeitos No botão Que eu já vou mostrar pra vocês Agora o site completo E aí Logo na sequência Pra poder finalizar Eu fiz a versão Tablet E a versão mobile Tá Esse pode ver como ficou Vários e vários ajustes Pra que fique legal Tá A versão mobile também Eu gostei Ficou bem bacana Eu diminuí algumas pontes Enfim Aí vocês podem ver Como eu vou fazendo E no final Eu vou trocar aquela logo Eu mexi um pouco E aí ficou cinza Não ficou legal Aí eu tive que levar Ela pro Photoshop E alterar a cor dela Pra deixar branca Tá Mas é bem simples Também de fazer Isso pro Photoshop Coisa de 30 segundos Se vocês quiserem Saber um pouquinho Sobre o Photoshop Eu posso até criar Uma aula pra vocês Como a gente quer Um background Alguma coisa Relacionada no Photoshop Pra depois a gente Pegar essa imagem Exportar e jogar No nosso site Tá E aí o mobile Eu fiz também Bem tranquilo Bem rápido E depois no final Eu dou uma Revisada geral De como ficou o design Faço mais algumas correções Tá E no geral Foi dessa forma Que eu fiz todo o site Beleza galera E vocês podem ver Os passos finais De como tá ficando E agora eu vou mostrar Pra vocês Daqui alguns segundos Eu vou mostrar pra vocês Como que ficou Dentro do Elementor Tá Os ajustes finais Verificando se tá tudo ok Revisando o mobile Eu vi que tinha um erro ali Já corrigi E dessa forma Que eu fiz esse redesign Bem passo a passo Bem simples E cara E ficou bem bacana E esse foi o resultado final Da redesign Que eu fiz Beleza Pode ver que ele ficou Bem bacana Dando destaque Pro Playstation 5 É a logo Como eu falei pra vocês Eu alterei também Deixe branca Que fica melhor Dentro do site Já que a imagem É escura A gente deixando Informações brancas Na frente dela Vai destacar bem Gerando um contraste perfeito Aqui o Playstation 5 Também ficou bem legal Coloquei essa coluna aqui Com esse azul degradê Nele Pra dar um destaque também Tá Aqui eu coloquei Esse efeito no Elementor Pra esses Icones deles ficarem rodando Pra todas aquelas Que são de gamer De jogos Enfim E pra ficar Não somente Um site totalmente estático Tá Essas linhas aqui Eu defini as cores dela Baseado naquela Palito de cores Que eu mostrei pra vocês Nessa paleta aqui Ou seja Eu peguei uma dessas cores aqui As cores escuras Ou Peguei uma cor clara Dessas aqui E coloquei aqui Nas linhas Fica dessa forma Coloquei também aqui O vídeo Gerei uma sombra Pra ele Pra trazer ele Um pouco mais pra frente Dar um destaque maior E aí eu fui seguindo Aqui Mesmo tamanho aqui Mesmo tamanho de espaçamento Enfim Tá Aqui também Aqui mais uma vez Os ícones Aparecendo aqui Atrás Acho que o branco Combina bem Com essa página Mas vai ficar o branco Puro aqui E com esses ícones Aparece Essa questão de gamer De design Enfim Fica legal Aqui Sem mais Se comunicando bem Com o nosso design Tudo aqui Eu já expliquei pra vocês Estou mostrando agora Como que ficou A linha aqui também Essas linhas são bem legais De colocar Linha Sombra Arredondamento Tudo isso São pequenos detalhes Mas que faz Seu site Ficar muito melhor E o mobile Se você quiser Você pode Sair O playstation5.falaninja.com Tá Mas vou mostrar o mobile Pra vocês Ficou dessa forma E a pessoa Bate cara Aqui Já viu o botão De pré-venda Se ela quisesse Comprar Por exemplo Se a gente fosse Colocar isso no ar Já ficaria muito mais fácil De ela realizar O pedido dela Cara Se você curtir Esse conteúdo Já se inscreve No canal Dá um like Nesse vídeo E me fala também Se vocês curtiram Esse novo formato De vídeo Eu mostrando Como que eu fiz Esse redesign Eu aparecendo Mais na câmera Também Enfim Feedback De vocês É bem importante Pro canal E dessa forma Ficou o site Design Do Playstation 5 Se você curtir Esse conteúdo Cara Dá um like No vídeo Se inscreve No canal E até a próxima Valeu